Música Gerar desenvolvimento e progresso para a região dos campos de cima da serra é o que representa a pavimentação asfáltica da ERS 456 em Esmeralda. No sábado, o governador José Ivo Sartori, acompanhado do secretário dos transportes, Pedro Westphalen, esteve no município para oficializar a conclusão da obra. Todo o esforço que a gente está fazendo hoje é para devolver ao Rio Grande do Sul a capacidade de poder fazer os acessos municipais. É poder fazer as estradas que dão acesso às comunidades, porque é no município que as pessoas vivem. É no município que gera a economia, o desenvolvimento, o progresso do nosso estado do Rio Grande do Sul. No trecho de 39 quilômetros de extensão, foram investidos mais de 20 milhões e meio de reais dentro do programa Acessos Municipais, financiado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. A obra era uma antiga demanda da comunidade e da região. Representa um progresso muito grande para o nosso município. Nós íamos pleiteando isso há anos, uns 30 e poucos anos, acho no mínimo. E o tempo que nós íamos era um atraso muito grande para a nossa cidade, a estrada de chão. Era uma dificuldade imensa para nós se locomover no nosso município.